Vou trocar o bala com o delegado. Vai, canta, canta. É o meu Faldemar Rodrigues. Canta agora, vai, vai, pode falar. Agora canta. Linda, só você me vacina. Me desejo, muito além do prazer. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é meu. Mil beijos de amor, só eu e você. Só eu e você, linda. Só você me vacina. Me desejo, muito além do prazer. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é meu. Meu beijo de amor, só eu e você. Vai, isso é água, velho. É que eu tô... Vai lá. Vai trocar a ficha. Vai trocar a ficha.